E aí pessoal, mais uma jogabilidade, continuando com o Raynor, tentando melhor esse Prestige Points. Opa, já? Que rápido! Então eu estou usando o Raynor como cobaia. É, esse Chain of Ascension, cara, eu não gosto desse mapa. Mas vamos lá, né? As correntes da Ascensão. Eu sou Jannara. Bro. All right. E fiz, 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 fiz. Fiz, 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 fiz. Eu vou fazer Barrakes. Baraques... O! Barraques. O! 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 e aí e aí e aí e aí eu preciso fazer mais um para que o dinheiro em beijar tem você volta para minerar sério número 8 número 0 termina você volta a minerar você pega aqui vou fazer cadê se fazer mais um bar aqui se fazer mais um e aí começa a fazer os marines aí desculpa tá cadê coloca esse aqui esse escudo e assim os marines eles vivem um pouco mais sério oho bosta a pessoa de factory Ah, sério? Bom, é Stukov, então o bom é que ele tem aquelas tropas gratuitas, né, então acho que ele consegue segurar, enquanto eu deixo fazer aqui os meus... Oh, esse cara já é eficiente, meu. V, S. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, sério? Sério, eu não tenho nem tropa, velho. Nossa, ele vai massacrar minhas tropas. Aê! Que beleza! Ô, você vem pra cá. Hum! Comand center, comand center. Uh! Preciso fazer mais um barracks. Não, eu tenho que fazer V, armory, armory, armory reading. Ah, esse aqui vai ser o número 7, esse aqui vai ser o número 6. Árvory número 9, depois você vai fazer Supply. Ah, vem, venha. Ah, vem, venha. Você pra cá. Número 5. Vou colocar Hallipoint aqui. Vai ter que fazer mais um barracks. Vai ter que fazer mais um barracks. Bracks, barracks. Depois disso você vai fazer um... Dá um time, mano. Sete, sete, sete. Vai não, vai não. Você vai ter que matar o híbrido, porra. Eu não quero avançar. Eu não quero avançar. Eu não quero avançar. Hum, 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 hum. Você vem pra cá, você vem para cá. Ah! Eu não quero avançar, ó! Come on, hum. Hum, hum. E aí? Tuas elementos escondidas tem sempre irritado me. Tentando-os se for. Se esforçam se seus armários são fortes para se dividir. Eu estou detectando ataque contra o reláculo. Eles estão indo para nós agora! A gente está indo para nós agora. Pão afastar. Um beijo... A gente está pronto. Mas o ônculo está pronto. Oho Venha Anse vai Anse vai Anse vai He 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 Tá, você mata Você vem pra cá Cadê? Deixa eu fazer os suplizes aqui Suplizes Apigrages Aie 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 Aêêê! Aêêê! Nossa! Steam Pack! Aêêê! Aêê! 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 Nossa, esse estucove às vezes também. Essa horda de zumbi, cara. Muito da hora. A champion, match their strengths. A doctor is in. Uh. A man is ready. Good thing, baby. This better be good. Empty. The doctor is in. We better have some body bags. This better be good. No enough news. Oh, my supply, my supply, my supply. Oh, ho, ho. Psyonic support from the hybrids turns the Tide and Amon's favor. Put an end to it now. Vamos, 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 vamos. Dale. Beneshi. I'm calling down an airstrike. Not enough news. Who wants some? We better send some body bags. Not enough news. o que eu vou fazer meu suplá e oi oi ae oi 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 Já? Já fizemos a limpa? Sério? Steampack. Então vamos para cá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Oh, Clint. O que é? Ué, tá aí? E é, já? Bem jogado. Aí sim, cara. Ae, level up. Cara, o próximo eu ganho o Battlecruiser. Hum, não, por hoje chega, cara. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixem seu like, comentem, compartilhem. E se inscrevam no canal. Valeu.